O milionário instantâneo, capítulo 7 Quando o jovem aprende a reconhecer o valor da autoimagem Um objetivo corajoso e ao mesmo tempo alcançável É o começo de tudo O mordom entrou na sala de jantar trazendo café e croissant O rapaz comeu enquanto a aula continuava Vou fazer várias perguntas, o milionário disse Para ajudá-lo a entender o que aconteceu com você Durante seus poucos minutos de reflexão A primeira coisa que você deve perceber É que a quantia que escreveu naquele pedaço de papel Tem um significado muito maior do que pensa Na verdade, aquele valor representa centavo por centavo O quanto você pensa que vale Em seu modo de ver, admitindo ou não Você vale 75 mil dólares por ano Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos Não entendo como pode dizer isso O rapaz replicou O fato de eu escolher aquela quantia Significa que sou razoável E tenho os dois pés no chão Por enquanto, não consigo imaginar como ganhar mais Afinal, não tenho um emprego no qual receba muito Não tenho informação e não tenho nada no banco Sua maneira de pensar é válida até certo ponto Mas de qualquer modo, eu a respeito O único problema é que essa atitude é a causa de sua situação atual As circunstâncias externas não importam muito Mantenha isso em mente Todos os acontecimentos de sua vida São um reflexo de seus pensamentos Sua mente não consegue entender esse princípio Se continuar aceitando a ilusão De que fatores externos determinam sua vida Tudo na vida é uma questão de atitude Ela é exatamente como você imagina que ela seja Tudo o que acontece a você é resultado de seus pensamentos Então, se quiser mudar de vida Precisa começar mudando os seus pensamentos Sem dúvida, você considera isso um tanto estranho Muitos indivíduos mais racionais refutam esse princípio com teimosia Mas todos aqueles que alcançam coisas grandes na vida Independentemente da área Sempre ignoraram essas objeções criadas por pensamentos estritamente racionais Isso certamente não quer dizer que sou contra a inteligência De modo algum, muito pelo contrário Raciocínio e lógica são essenciais para se garantir o sucesso Mas não bastam Eles devem ser instrumentos servos leais Nada mais Na maioria dos casos O raciocínio e a lógica Se tornam obstáculos ao grande caminho da grande conquista Porque as coisas grandes São criadas apenas por quem tem fé nos poderes da mente As pessoas bem-sucedidas Nunca permitem que as dificuldades as perturbem Pensando bem As circunstâncias enfrentadas por aqueles Que conseguiram grandes méritos no passado Eram tão difíceis quanto as que hoje são enfrentadas E talvez até mais Mas elas fizeram com que as pessoas procurassem ainda mais a fundo A sua força interior As pessoas que acreditaram firmemente que podiam conseguir grandes coisas Conseguiram Todos aqueles que ficaram ricos Estavam totalmente convictos de que enriqueceriam E foi por isso que foram bem-sucedidos Mas voltemos a esta folha de papel Os 75 mil que você escreveu Certamente não foram a maior quantia que cruzou sua mente Foram? Tem razão, não foram Qual foi a quantia então? Minha cabeça estava lotada de números Por exemplo Bem, 100 mil E por que você não escreveu? Não sei Achei que estava totalmente fora de alcance E continuará inatingível Até você acreditar que pode alcançar Como você vai começar com apenas 75 mil Temos um grande trabalho a nossa frente E se não fizermos isso Você vai precisar de muito tempo Para se tornar um milionário Então escreva o número mais alto Que parece alcançável para você Esforce-se Depois de um momento de reflexão O rapaz escreveu 100 mil dólares Parabéns O milionário reagiu rapidamente Você acabou de receber 25 mil em poucos segundos Nada mal, não é? Aí o rapaz disse Eu não recebi nada ainda É como se você já tivesse recebido Você deu o maior passo Melhorou a sua autoimagem Considerando que poderia ganhar 100 mil em vez de 75 mil Não é um grande salto Mas é um progresso Afinal, Roma não foi construída em um só dia Dentro de você existe um mundo a ser construído Assim como dentro de todo o ser humano O surpreendente é que esse mundo é exatamente como você imagina E também é surpreendentemente flexível O tamanho de seu mundo depende das possibilidades que você dá a ele Ao aumentar o número que escreveu Você aumentou os limites do seu próprio mundo Seu mundo interior aumentou E esse é só o começo Todos os grandes pensadores dizem, há séculos Que os maiores limites são aqueles que o homem impõe a si mesmo Assim, o maior obstáculo ao sucesso é o obstáculo mental Expanda seus limites mentais E os limites de sua vida vão se expandir Exploda seus limites e os limites da sua vida vão explodir também As condições de sua vida mudarão como que por mágica Eu juro por experiência própria que isso é verdade Mas como posso descobrir quais são as minhas limitações mentais? O rapaz perguntou Tudo isso parece plausível e ao mesmo tempo bem abstrato Acabei de exemplificar como encontrar o limite que corresponde à sua autoimagem O milionário disse Você se traduziu em termos concretos quando escreveu aquele número É fascinante ver o que cada indivíduo pensa de si mesmo Sempre que alguém faz esse exercício Um único número consegue expor imediatamente sua verdadeira autoimagem A pessoa é confrontada com os limites mentais que combinam perfeitamente Com os limites que encontra na própria vida A vida se curva diante dos limites que estabelecemos para nós Independentemente de estarmos cientes disso ou não As pessoas que costumam fracassar são as menos conscientes dos princípios-chave do sucesso e da riqueza Os indivíduos bem-sucedidos conhecem esses princípios E fazem o máximo para trabalhar a sua autoimagem No começo, a maneira mais fácil de cuidar da autoimagem É pegar uma folha de papel em branco e escrever quantias cada vez mais altas Vamos recomeçar nosso pequeno exercício Escreva um número muito corajoso Mas bem mais corajoso dessa vez O rapaz pensou por alguns segundos e incomodado Escreveu 150 mil Confessou que aquele era o máximo que conseguia imaginar se recebendo Talvez seja o máximo que consiga imaginar Mas certamente não é o máximo que pode receber É um número bem modesto Algumas pessoas recebem isso em um mês Outras em semanas E até em um dia Todos os dias do ano No entanto, deixe-me lhe dar os parabéns Você fez um grande progresso Dobrou seus rendimentos E estendeu consideravelmente seus limites mentais Não tanto quanto eu gostaria Mas não quero apressá-lo Você precisa começar estabelecendo um objetivo que considere corajoso Mas, ao mesmo tempo, razoável O segredo de qualquer objetivo é que ele seja ambicioso e alcançável Mas não se esqueça de que a maioria das pessoas são extremamente conservadoras Elas têm medo de ultrapassar seus limites mentais E os transformam em um tipo de hábito Elas se acostumam a não ter Convencem-se de que a vida é assim mesmo Têm medo de sonhar Você não pode ter medo de expandir os seus limites mentais O que conseguiu simplesmente Escrevendo uma série de números cada vez maiores Foi incrível Você conseguiu dobrar seu objetivo em poucos minutos Mais tarde, quando estiver sozinho Faça o seguinte exercício Sente-se sozinho em seu quarto E escreva o seu destino financeiro É assim que se faz Escreva Em seis anos serei milionário Esse é o uso prático do meu segredo Para se tornar um milionário instantâneo Você provavelmente vai se opor ao fato De que demorará seis longos anos Para se tornar um milionário Eu concordo Mas só vai precisar de um segundo Para o segredo ser ativado O que garantirá seu destino financeiro E sua fortuna Quanto a mim Comecei com um pouco de dinheiro Que um antigo milionário me prestou O equivalente a cerca de 25 mil na moeda de hoje E demorei exatamente cinco anos E nove meses Para conseguir o meu primeiro milhão Você acha pouco? Desde então Consegui fazer dinheiro e prosperar Usando a mesma fórmula diversas vezes Com números cada vez maiores Essa fórmula Sempre fez algumas pessoas rirem E isso não vai mudar No entanto Quem ri Não é rico O rapaz Balançou a cabeça de modo pensativo Estava convencido Mas tudo parecia fácil demais Obviamente O melhorário continuou Essa fórmula Também é eficiente Para aqueles que querem se tornar Algo além de milionários Afinal Nem todo mundo tem essa ambição E é exatamente Essa beleza do segredo Ela funciona igualmente bem Para qualquer sonho Desde o mais modesto Até aquele mais extravagante Pode lhe render Cinco mil a mais por ano Ou dobrar sua renda Em um ano Algo que é Totalmente possível A propósito Então Se não se importa Enquanto vou para minhas lindas rosas Passe um tempo em seu quarto E escreva esta frase Em seis anos A partir de hoje Serei um milionário Escreva um mês O dia E o ano Não se esqueça De anotar Todas as impressões Que lhe ocorrerem Independentemente Do que sejam Você encontrará papel na mesa Lembre-se de uma coisa Enquanto não estiver Acostumado com a ideia Enquanto isso Não fizer parte Da sua vida E de seus pensamentos Mais profundos Nada mais poderá ajudá-lo A se tornar um milionário Vá agora E reflita Sobre a minha fórmula Ou afirmação Como quiser chamar Permita Que ela se torne O seu princípio chave O seu princípio guia Nos próximos Seis anos Terminamos aqui A leitura do capítulo 7 Se você aceita Uma sugestão da minha parte Este capítulo Foi bastante importante Traz aqui Algumas reflexões fundamentais Traz uma proposição De um exercício Eu sugiro a você Que faça O que o milionário instantâneo Está recomendando Ao rapaz no livro Recolha-se Por alguns minutos E estabeleça A si próprio A meta O seu objetivo Aquilo que você quer atingir Dê valor Dê número E diga Em quanto tempo Dê a data exata Daqui um mês Daqui dois meses Daqui um ano Mas estabeleça isso A priori Porque nos capítulos Seguintes Virão coisas mais boas Para que coloquem isso em prática Forte abraço Aguardo você No capítulo 8 No capítulo 8 No capítulo 8 Obrigado.